Diretores e professores de turmas que participam da Avaliação Nacional da Alfabetização tem até o dia 22 de dezembro para preencher o questionário online. A pesquisa vai fazer um levantamento de informações sobre a gestão escolar, formação de professores e organização pedagógica. Com os dados é possível saber as condições de oferta de ensino no país e avaliar os níveis de alfabetização dos estudantes em língua portuguesa e matemática. As informações sobre como preencher a avaliação estão na página do INEP na internet.